A gente é dia oficial de começo de Shatter Silence Week. A gente tem cinco votarians a visitar o gobernador, Sr. Alfonso Buchaut, e ela proclama o começo de Shatter Silence Week. O Shatter Silence Week foi o princípio de Couta, que a Couta começou, e foi mais ou menos 30 anos passado. O mês de Couta foi celebrado 30 anos, e nós fizemos uma festa entre os anos, para os 30 anos que não existiram. Nós te abrindo o povo e serviço de rastecas que não estão ouvindo, e eu quero convidar a gente do povo de Aruba, para, por favor, vir a rastecas que não estão ouvindo, nós temos quatro lugares que nos te abrindo, que te abrindo o serviço. E eu quero convidar a gente também a cerca, que nos te abrindo o serviço de Aruba Heron Instituto, e na SB San Nicolás, que nós temos um lugar ainda. E na Oduberan Khan. Para o qual que está a Nicolás, eu peguei a gente apontar a mim quando não tem o número de telefone correto, e o número de telefone correto que eu não posso chamar para fazer um álbum para ver o cheque na oído, está na 5272732. Então, é bastante importante, e não tenha essa oportunidade para ver o que não vem o cheque na oído, sobre a nossa brinda e serviço da gente do povo de Aruba.